O Grupo Norte de Comunicação ficou entre os três primeiros colocados do Prêmio Águas de Manaus. TV, rádio e portal venceram em diferentes categorias. Confere aí. A cerimônia do segundo Prêmio Águas de Manaus Jornalismo Ambiental reuniu diversos veículos de comunicação que concorreram a prêmios em várias categorias. O evento foi marcado pelo reconhecimento dos trabalhos dos profissionais da comunicação, que por meio de reportagens ampliaram discussões sobre os impactos positivos do abastecimento de água tratada e do esgotamento sanitário na capital amazonense. O Brasil intensamente fala de saneamento, então nada do que mais justo a gente fazer esse movimento de premiação e essa homenagem aos profissionais, a todo mundo que trabalha e consegue fazer uma safatia que é importante para o saneamento da cidade. Na primeira edição do evento, a TV Norte Amazonas levou o primeiro lugar. A expectativa para ganhar na segunda edição era grande. É importante para a gente, né? Nós já viemos de um primeiro prêmio, então assim, a responsabilidade é muito maior, né? Estamos concorrendo pelo portal Rádio TV, juntamente com a equipe do Muniz, da Miria, pela rádio e a TV está na expectativa desse ano a gente trazer mais um prêmio para o Grupo Norte de Comunicação. E deu certo. Das seis categorias, o Grupo Norte de Comunicação levou prêmios nas quatro em que estava concorrendo. Na categoria Repórter Cinematográfico e Web Jornalismo, a equipe venceu em primeiro lugar. É, o sentimento e a emoção é muito grande, eu vou dizer assim para vocês, porque há 20 anos eu venho trabalhando, lutando, muitos anos lutando e hoje, praticamente, ó, eu fui campeão em primeiro lugar com um prêmio desse maravilhoso, o segundo prêmio de Águas de Manaus em primeiro lugar. Então, é uma satisfação muito grande, né? O Portal Norte ganhando o prêmio principal da categoria Web Jornalismo, com uma pauta que nós pensamos estrategicamente na redação, né? Com essa parceria com a Ana Kelly, em que esteve à frente do trabalho. Uma emoção, né? Um reconhecimento não só do meu trabalho, mas também o reconhecimento do trabalho do Portal Norte. Foram dois meses de muito trabalho, de muita pesquisa, de muita entrevista. No último segundo, a gente mandou, a gente conseguiu e estamos muito felizes. Já nas categorias áudio e telejornalismo, a equipe ficou em terceiro, com produções sobre avanço nos serviços de coleta e tratamento de água, impactos em meio à seca e água que transforma vidas. Nossa FM vai além aí de uma programação musical, além de entretenimento, também somos informação. Eu tenho uma equipe completa, maravilhosa, de jornalistas com credibilidade, que tem toda a dedicação em produzir as matérias, levar conteúdo de qualidade aos nossos ouvintes. Eu agradeço aí a Águas de Manaus por estar dando esse reconhecimento a nós jornalistas e eu agradeço muito de coração a minha equipe, Guilherme Guedes, Flávia Rocha, excelentes jornalistas, sou muito grata. Terceiro lugar, mas está valendo ano que vem, tem mais. Os desafios foram muitos, foram gigantes. Foi uma pauta pensada por meses, trabalhada por semanas, ajustando os detalhes, ajustando as gravações. Mas realmente a gente vai se deparando com os desafios no caminho, né? Quando a gente chega lá e percebe que não é como a gente pensou. É o compromisso do Grupo Norte de Comunicação em informar com credibilidade. Nós estivemos nos locais de palafitas, em locais onde não havia saneamento. Nós ali pisamos na lama, dentro do Igarapé, enfrentamos o sol quente, conhecemos pessoas, nos emocionamos. Estamos aqui hoje, né, recebendo esse prêmio da Águas de Manaus com muita satisfação e mostrando a força do Grupo Norte de Comunicação, mostrando que a gente tem respeito com o nosso telespectador e que a gente passa informação de credibilidade sempre com muito carinho. A gente faz com muito amor, né? Então isso faz toda a diferença. A gente faz com muito amor, né?